Aqui em Três Lagoas, para vocês terem uma ideia, tem crescido o número de violência contra os idosos. Justamente nesta idade, em que os idosos necessitam de mais atenção, ele acaba se tornando vítima. E na maioria dos casos, o agressor é membro da família. A gente vai acompanhar agora a reportagem do Israel Espíndola sobre agressão aos idosos. O número de idosos que foram vítimas de algum tipo de violência nos últimos meses já é maior ou igual registrado no ano de 2021. A Organização Mundial da Saúde define como violência contra o idoso como uma ação única ou repetida, ou falta de ação apropriada ocorrendo em qualquer relacionamento onde exista uma expectativa de confiança que cause dano ou sofrimento a uma pessoa idosa. Justamente numa fase em que essas pessoas requerem mais atenção, carinho, acabam sendo vítimas de alguma forma de violência. Como explica a Kennedy Oliveira, assistente social do Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Acreditamos que a idade também fica agiliza a pessoa. Ela fica um pouco mais dependente dos seus familiares e das pessoas em torno. E o que tem também acontecido, que a gente percebeu, que a pandemia também deu uma segurada nesse contexto, né? Então, eles ficaram um pouco mais em casa, um pouco mais fechado. Eles ainda têm medo, né? Da Covid. Então, acredito que isso daí também tenha contribuído. Os crimes praticados contra os idosos são classificados da seguinte forma. Violência física, violência psicológica, abuso financeiro, violência sexual e, com a maior incidência aqui entre as lagoas, a negligência. A negligência, ela é pautada na... O filho está ali presente, porém ele não observa as necessidades daquele pai. De levar ao médico, de inserir ali uma... Procurar um especialista, se ele estiver numa situação de desnutrição, apresentando uma demência. Sempre eles vão achando que aquela condição é por conta da idade, é por conta, né? Ser um idoso. Mas que ali existe um tratamento. Então, a gente orienta que existe tratamento, existem as políticas públicas de saúde que podem garantir, né? Uma melhor qualidade de vida para o idoso. Nessa semana, policiais civis de todas as unidades federativas participaram da terceira edição da Operação Vetos, Operação de Prevenção e Repressão à Violência ao Idoso. Aqui em Três Lagoas, a delegacia responsável por investigar qualquer tipo de violência praticada contra os idosos é a Delegacia de Atendimento à Mulher. E vale ressaltar que a violência não distingue os gêneros. Entre as ações estão diligências, atendimento às vítimas e ações educativas. De acordo com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, em 2020, aqui em Três Lagoas, 345 famílias foram atendidas em decorrência de algum tipo de violência. Em 2021, foram 354. E de janeiro a julho deste ano, 243 casos foram registrados. Esses casos são atendidos pelo Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e a Indivíduos. Nós recebemos de várias esferas, né, as denúncias, diz que sem, Ministério Público, demanda espontânea. Então, esse número, ele oscila. Tem dia que são três casos, tem dia que são cinco, tem dia que não são nenhum, mas o número é relativamente grande, em média de 30 mensais. A violência sofrida pelo idoso pode ocorrer de forma visível, mas silenciosa, e provoca depressão, sofrimento e a desesperança. E na maioria das vezes, o agressor é membro da própria família. Em Mato Grosso do Sul, neste ano, foram registrados um caso de estupro, 113 casos de estelionato. Já em 2021, foram registrados 138 casos de estelionato e duas tentativas de homicídio. A psicóloga do CREAS de Três Lagoas, Karina Teixeira, explica que toda agressão sofrida, sendo verbal ou física, abala o psicológico do idoso, e que muitas vezes, ele permanece em silêncio. O idoso, muitas vezes, ele não grita, ele não fala, ele não se expressa, porque ele tende a proteger esse agressor. Geralmente, esse agressor, ele é alguém da família, ele é alguém que está próximo, ele é alguém que oferta algum tipo de cuidado, algum tipo de apoio para ele. Geralmente, não são pessoas de fora, desconhecidos, que praticam a violência contra o idoso, são pessoas próximas, é um filho, é um sobrinho, é um irmão, então, são pessoas do convívio. Então, ele não quer prejudicar esse agressor, então, ele suporta, até mesmo para não ter o abandono dessa pessoa, que, por pior que seja o cuidado ou o que ele está vivenciando, ainda é melhor do que estar só. Então, ele acaba suportando, ah, deixa, é assim mesmo, não, não está acontecendo nada, né? Então, quando a gente vai lá na casa, não, não está acontecendo nada, está tudo bem. Então, a gente consegue perceber que a pessoa está protegendo aquele agressor. A psicóloga ressalta que todo o comportamento diferenciado praticado por este idoso são traumas em consequência da violência sofrida. O que a gente tem percebido nos nossos atendimentos é que o idoso, ele acaba se isolando, né, socialmente. Então, esse idoso que sofre a violência, dessas variadas violências, né, ele acaba, às vezes, deprimindo, né, se isolando, não querendo tanto contato com outras pessoas, até com pessoas da família mesmo, pessoas de fora. Então, a gente percebe que há um sofrimento emocional, né, porque o idoso percebe o que está acontecendo, ele sabe, muitas vezes ele entende o que está acontecendo. Nem sempre ele, ah, ele sofre a violência sem entender o que está acontecendo. Ou acontece também dele não entender que aquilo que ele está sofrendo é uma violação do direito dele. Mas ele entende que algo está errado, né, e ele acaba se fechando. Então, acontece esse sofrimento emocional por parte do idoso.